Bem-vindo a mais um vídeo galera e hoje eu estou aqui para resolver um problema para vocês que é enviar o código de verificação em duas etapas sem ser pelo e-mail para o Roblox Se o código de verificação não está sendo enviado, vá nas configurações do seu telefone Chega nas configurações, você clica em aplicativos Você procura Roblox Roblox, clica no Roblox Então, vai descendo um pouquinho e você vai lá e você clica em armazenamento Chegando em armazenamento, você limpa os dados e cache do aplicativo do Roblox Isso aqui vai resolver muitas coisas Voltando, sobe de novo e você clica em permissões do aplicativo Você permite tudo Permite tudo Permite tudo Pode permitir tudo Aí você volta, volta para o Roblox Entrando dentro do Roblox E-mail É... Bota o seu e-mail, bota a sua senha Está errado aí né A da conta Pronto Aí vai aqui Configurações 2 etapas Aí... Vá para o seu e-mail Vai lá para o seu e-mail Então, entrando dentro do seu e-mail Aí você clica aqui nesses três pontos E aqui em cima E pá, é isso Aí é Roblox Login Então gente, se você acha o vídeo útil E tá ajudando você Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação E é isso Aí aquele que tá lá no e-mail, você bota aí Pronto